O governo federal finaliza um estudo para flexibilizar o uso de máscaras no país. A orientação vai considerar parâmetros como taxas de transmissibilidade, vacinação e demanda por leitos de terapia intensiva. Mas, ainda que seja uma decisão política, será que devemos realmente deixar de usá-las? Para o pesquisador Marco Horta, do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, a resposta é não. Isso porque o uso da máscara faz parte de um tripé de medidas de controle. E essa é a primeira razão de por que devemos usar máscara. A vacinação de um lado, a não aglomeração de outro lado e o uso das máscaras de outro lado. É esse tripé que a gente vai controlar essa doença. A segunda razão toma como base países que flexibilizaram o uso da máscara. Israel, por exemplo, reviu a decisão após observar o aumento das transmissões de coronavírus. A vacinação é o principal eixo onde a gente vai conseguir controlar a doença, mas a máscara ainda é importantíssima. A gente não pode ficar sem máscara, não pode deixar de usar máscara. Ainda assim, podemos pensar, estou vacinado, então está tudo bem? A resposta é novamente não. O pesquisador lembra que há relação entre o aumento de pessoas vacinadas e a menor taxa de transmissão e que o próprio país experimenta esse quadro no momento. A terceira razão, portanto, é que a vacina não dá 100% de cobertura, ainda que evite quadros mais graves da doença. As máscaras, elas nos protegem. Os estudos estão aí, eles mostram como elas são eficazes na proteção. Elas funcionam como barreiras. Então, mesmo as pessoas vacinadas devem usar máscara. Não se convenceu ainda? Marco Horta apresenta a quarta razão para não deixarmos de usar as máscaras de proteção. A pessoa que está com covid, que usa máscara, mesmo as máscaras de pano, elas barram a saída do vírus. A pessoa que está conversando e a pessoa que está respirando, o vírus vai ficar ali barrado, ele vai ficar retido na máscara e não vai para o ambiente, onde aumentaria imensamente a chance dele contaminar outra pessoa. O pesquisador da Fiocruz ainda lembrou que as máscaras mais grossas, conhecidas como PFF2 ou N95, têm o poder de proteger da transmissão aérea. Por isso, são tecnicamente conhecidas como equipamento de proteção individual. Então, a quinta razão, e essa é válida para quem usa esse tipo de máscara, é que também protege o usuário caso esteja em contato com alguém contaminado. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.